Muitos têm me pedido algumas instruções bem práticas sobre como ter uma vida de oração. Todo cristão pode e deve orar. Faz parte da essência da vida espiritual falar com Deus, ouvir de Deus, contemplar Deus. E isso não é só para, digamos, os espirituais olímpicos, né? Santo Antão, né? Os intercessores das montanhas, dos desertos. Esses são, digamos, os campeões olímpicos de oração. Então, eles têm um chamamento especial para isso. Têm uma chamada, uma vocação especial que diz respeito à oração, intercessão, contemplação de Deus. Monges, eremitas, cristãos no passado e muitos líderes. O sacerdote, por definição, tem que ser um homem de oração. Ele tem que orar pelo seu povo, tem que conhecer o seu povo, tem que interceder por eles. Ele não é apenas um palestrante, não é apenas um conselheiro. Ele tem que, em primeiro lugar, ser um intercessor. Mas não só ele, como todos. Porque a espiritualidade não é algo que se restringe ao culto público. Porque se for isso, então você não tem uma vida espiritual. Não tem. Vai que você perde um culto de vez em quando. Aí sua vida espiritual faz o quê? Fica em off? Fica em ritmo de espera? Não. Você tem que ter uma vida espiritual todo dia. E uma das coisas fundamentais na nossa vida de oração é cultivar a nossa gratidão. Ingratidão é um pecado. Ingratidão é um câncer emocional. Cria insatisfação, cria lamúrias, lamentações, cria depressão. Nós temos que aprender, no entanto, a sermos mais gratos. Quantas vezes você tem que ensinar uma criança? Olha, agradece o presente que você recebeu. E a criança olha e diga obrigado. Obrigado e tal. Nós não somos seres humanos gratos por natureza. Gratidão é algo que você tem que aprender e cultivar. Inclusive com Deus. Não é só obrigado Senhor por esta refeição, obrigado por este dia. Mas de você viver um ar de gratidão. Não que Deus nos deve alguma coisa. Ele não deve nada a ninguém. Então, tudo que nós recebemos da boa mão de Deus, nós temos que ser gratos. O exemplo maior disto foi Jó, que disse, Deus dá e Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. Até nas suas escassez e sofrimento, Jó soube honrar a Deus. Então, vou lhe fazer mais um desafio radical. Prepare-se. Você já viu criança orar? Obrigado Senhor para o papai, mamãe, vovô, vovó, para o meu irmão, para o meu irmão. Se estiver grato pelo irmão, irmão. Mas aquelas orações, né? Começa a listar a coisa. Obrigado. Tem crianças que quando oram sobre a refeição, obrigado pelas batatas, obrigado pela carne, obrigado pelo suco. Crianças são ótimas nisso. Porque já fazem assim uma listinha. E é isso que eu quero desafiar você a fazer hoje. Eu quero que você faça um exercício comigo. Você vai pegar um pedaço de papel, quando você tiver tempo. E você vai escrever cem coisas pelas quais você é grato. Cem. Não cinco. Não dez. Não vinte. Não cinquenta. Mas cem coisas. Você vai ter que parar e pensar bem. Eu fiz esse exercício uma vez com um grupo de pastores. E no meio, depois de passar um tempão escrevendo, muita gente em silêncio, um pastor disse, minha esposa beija muito bem. Todo mundo riu. Mas ele botou na lista. Quantas coisas nós temos que outros não têm. Você sabia que boa parte do mundo hoje dorme sem ter feito uma refeição só por dia? Muitos nunca calçaram um sapato na sua vida. Há pessoas que não têm um teto sobre as suas cabeças. Não têm onde dormir. Não têm uma cama. Nunca dormiam numa cama. Se você dorme numa cama, se você já fez uma refeição hoje, você tem razão para ser agradecido. Se você tem roupa, é um motivo de gratidão. Se você tem onde morar, se você tiver um emprego, é um exercício. Sem coisas. Será que você consegue? Pare e pense. Gaste um tempinho. Talvez você não consiga fazer tudo de uma vez só. Talvez você lembre logo de 15 coisas. Escreva essas 15 coisas. E mantenha-se a listinha por perto, se possível. E volte para esta lista várias vezes hoje. Quando te ocorrer alguma coisa. Ah, sim. Você tem um chefe que não é um ogro? Não é um tirano? Você se entende? Obrigado, Senhor. Pelo chefe que eu tenho. Você tem um emprego que ajuda você a pagar as contas? Você pagou a conta de gás esse mês? Obrigado, Senhor. Ah, eu tomo tanto remédio. Mas você já agradeceu a Deus, primeiro, pelos médicos que te passaram o remédio, pelos cientistas que desenvolveram esse remédio, pelo dinheiro para poder comprar esse remédio. Já são três coisas. Ou seja, você cerca a sua vida com uma consciência do que Deus fez por você. É um desafio. Simples. Não é complicado. Eu volto. Até a próxima. Que Deus te abençoe e te guarde nesses tempos tão difíceis. Rapaz. rapaz. Amém. O que é isso?